Ui, cuidado Nuno Santos, que parece que vai uma jogada perigosa do Sporting, Marcos Edwards, tabela bem ali com o Xermit, a bola sobra na área e GOOOOOOOL! GOLAÇOOOOOOOL! NUNO! Este golo vai ser considerado o prémio para os Cans com toda a certeza, Nuno Santos. O que é que tem a dizer sobre este golo? A bola faz o arco, o gato no poste e vai lá para dentro. Temos que ver a repetição, Marcos Edwards ali com o pé direito para trás, mas parece uma assistência do Xermit e um grande golo de letra. Nada a dizer, nada a dizer. Está lá dentro. 1 a 0 para o Sporting Clube Portugal. GOLAÇO!